fala aí galera tudo beleza tudo tranquilo é isso aí é boas notícias conseguimos já resolver todos os trâmites do youtube perante o banco tá tudo certinho tudo certinho agora nós vamos como nós vamos quebrar aqui então já recebemos a nossa primeira merreca do youtube tudo nos conformes tudo certinho agora vamos ver como a gente vai administrar isso daí que vai ser utilizado vai ser tudo utilizado para o canal vocês podem ter certeza foi feita as camisetas já estão tudo no esquema agora nós vamos ver os esquemas para mandar os adesivos para a galera tudo certinho vamos ver o que a gente consegue fazer e fazer uns bagulho da hora não é ela essas coisas né primeira remessinha que a gente recebe mas acho que dá para começar a fazer umas coisas legais aí sem precisar mexer com o meu trabalho independente tá e aí e aí e aí e aí e aí e aí E agora vamos trampar né, precisamos ver essa merreca também, merreca de um lado, merreca do outro, aí a gente consegue levantar um dinheirinho e sobreviver, aqui no Brasil não é nada mais do que sobrevivência, já acerta, já acerta, ah depois que já foi metade do carro vovó, quer matar, Andrezee... Olha, se ela não tem a traseira dividida eu achei que ficou chique né mano A phaser A phaser Oieee Ah pfft ah Fala, mano, tem maluco que testa a minha paciência, velho. Lá, o gordão vai passando todos os faros vermelhos. O leitezão vai abrir, vai continuar na esquerda. Esse caminhão tinha que ter virado aqui, ó. O leitezão vai abrir, vai continuar na esquerda. O leitezão vai abrir, vai continuar na esquerda. Ah, tá calor, hein? Despertar esse amor que eu vou. E é isso aí, galera. Vamos finalizando o vídeo por aqui. Quero agradecer mais uma vez a todos, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por nos acompanhar, por estar com a gente aí. Sempre dando aquele apoio. Dando aquela moral aí pra gente. Deixa a gente bastante feliz aí, certo? E é isso aí. Até o próximo vídeo, molecada. Tamo junto toda hora e é nóis.